Bom dia, tudo bem? Como você está? Retornando às nossas aulinhas em vídeo. Presta atenção na tia Lani, hein? Voltando, acabou o descanso, agora bastante atividade para você ficar bem esperto. Vamos lá? Hoje trabalharemos o nosso livro de matemática das páginas 42 até a página 46. No nosso livro de matemática estaremos revisando o material dourado. Quem lembra do material dourado? Essas pecinhas aqui, revisão, facinho, não é? Então, assistam aí o nosso livro digital que eu já volto. Então, aqui na página 42, representando quantidades. A professora Eliane levou o material dourado para a sala de aula para representar quantidades. Observe, uma unidade e uma dezena. Nós já falamos sobre isso, não é, gente? Aqui estaremos relembrando. Para representar a quantidade de alunos do primeiro ano, a professora usou as seguintes peças do material dourado. Duas barrinhas e três cubinhos. Então, 10 mais 10 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 23. Então, na turma há 23 alunos. Observe a representação do material dourado e escreva o número correspondente e o nome do número. Então, duas barrinhas, uma barrinha representa a dezena. Nós temos duas barrinhas e um cubinho que representa a unidade. Qual é o numeral representado aqui neste material dourado? Vocês colocarão o numeral e embaixo o nome do numeral. Tudo bem? Vamos agora para a página 44. A mesma coisa. Uma barrinha, um, dois, três, quatro, cinco cubinhos. Qual é o numeral representado aqui? O numeral e embaixo o nome do numeral. No número dois, pinte a quantidade de material dourado que representa o número de alunos que há na sua turma. Quantos alunos há em nossa turma? Em nossa turma há 15 alunos. Então, quantas barrinhas e cubinhos precisarão pintar? Tudo bem? Então, quantos alunos há na turma? 15. Decomponha esse número usando a adição. Como é que vai ficar? 10 mais 5 é igual a 15. E embaixo vocês colocarão o nome 15, do numeral 15. Imagine mais um aluno na turma. Quantos alunos haveriam? Se tínhamos 15 alunos e entrou mais um, quantos alunos ficou? 16. Destaque a figura do material dourado que estão na página 17 do material de apoio. Lembre-se que cada cubinho representa uma unidade e cada barrinha uma dezena. Aqui vocês farão o que se pede. Cole a quantidade de material dourado de acordo com as solicitações. Em seguida, escrevo o número correspondente. Duas dezenas. Então, vocês representarão a dezena com as barrinhas. E quando tiver o pedido de unidade, barrinha e cubinho, tá bom? Aqui vocês irão representar duas dezenas. Aqui, uma dezena e três unidades. Uma dezena e sete unidades. Uma dezena e quatro unidades. E aqui, embaixo, tem esse espacinho. Vocês colocarão o numeral representado aqui. Duas dezenas representa qual numeral? Duas dezenas é igual a 20. Então, aqui vocês colocarão o numeral 20. Tudo bem? Atividade fácil de realizar, não é? Façam qualquer dúvida, chame a Tia Elayne. Estou à disposição, tá bom? Um beijo. Até.